Minuto da Câmara Os vereadores de Natal aprovaram a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas municipais. O projeto é do parlamentar Haroldo Alves. Os reflexos da pandemia no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foi tema de uma audiência pública realizada no plenário da Câmara. A Câmara Municipal de Natal, presidida pelo vereador Paulinho Freire, vai realizar concurso público para a composição do quadro efetivo. A previsão é de que as primeiras contratações aconteçam em 2023. Terão 47 vagas novas na Câmara, 35 de nível superior e 12 de nível médio. Então, eu fico muito feliz porque vai ser ainda em nossa gestão que nós vamos conseguir fazer o concurso e chamar as pessoas que venham trabalhar aqui na Câmara. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.